Olá pra você que acompanha o Portal Norte de notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. Acaba de morrer com um tiro na cabeça o segundo sargento da PM, Manoel Martins Lima, na rua Arnaldo Carpinteiro Pérez, no bairro Petrópolis. Dois suspeitos em uma moto preta fizeram um disparo e a polícia suspeita que o crime seja um latrocínio. E em novo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, Manaus registrou nas últimas 24 horas 48 óbitos pela Covid-19. São 2.363 mortes confirmadas pela doença na capital. E a Fundação Alfredo da Mata abre inscrições para a seleção de projetos e bolsistas para o programa de apoio à iniciação científica. Serão oferecidas 15 bolsas fomentadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas por um período de 12 meses a contar do mês de agosto de 2020. Eu sou Ceila Monique do Portal Norte de notícias. Música